Contar uma história aqui para vocês o que aconteceu. Essa galinha, ela adotou esses cachorrinhos. Ela não falava choco, agora fala choco. Dorme junto com os cachorros. E se a gente vai chegando perto dela, é desse jeito. Ela não gosta. Ela fica chumando dos cachorros e começa a ficar assustada. Olha aí para vocês verem, coisa mais bonita. O cachorro entrou entre as asas da galinha. É só a natureza mesmo para fazer isso. Olha aí para vocês verem, coisa bonita. Olha só. A mãe dos cachorros não está nem aí, que sabe que a galinha está cuidando. Olha só. Olha só. Olha só. Obrigado.